Os carros elétricos ainda estão sendo inseridos no mercado com uma certa dificuldade de adesão pela população por conta da autonomia, os preços e da dificuldade de recarregar a bateria. Mas em Harvard, nos Estados Unidos, um projeto pretende colaborar em tornar os carros elétricos mais acessíveis. A pesquisa desenvolveu uma bateria para carros elétricos que carrega em apenas 3 minutos. Além da agilidade, a vida útil é maior do que as baterias convencionais no mercado, podendo durar até 15 anos sem necessidade de troca. Os pesquisadores ainda indicam que a bateria tem cerca de 10 mil ciclos de carga durante a vida útil, bem mais do que cerca de 2 mil ciclos das baterias convencionais. Agora, os estudiosos estão concentrados em conseguir reduzir o tamanho da bateria para aumentar as possibilidades de uso do produto.